Leleu Coceira é filmado por morador do Morro das Muriçocas em cima do telhado, esperando Itachi Whiskas aparecer pra se vingar da emboscada na pracinha dos ossos. Já Jubileu Faísca fica em cima do muro só observando o movimento, e Bastião Cocada foi pela outra rua e acabou encontrando Mangato Whiskas. E ficou com muito medo. Mangato o encarou com muito ódio. E Bastião Cocada ficou nervoso e resolve voltar e ir pelo outro lado. Sabe que não tem forças suficientes para enfrentar um Whiskas sozinho e foi chamar reforços. Chega no Morro dos Sibitos e diz que viu Mangato Whiskas lá no Morro das Muriçocas, sozinho e desprotegido, só não o enfrentou porque deu uma dor de barriga. Se não fosse isso, ele ia lutar. Jun Fulinga diz que era pra ele ter pedido ajuda de Leleu Coceira e Jubileu Faísca. Que eles estão lá no Morro das Muriçocas, vigiando o local em cima do telhado, e em cima dos muros.